Já tá autorizado, foi lá fora o Benítez. O Campanha não quer né, vem. Vem o Benítez pra cobrança do primeiro, Danilo pegou! Cai no canto pra pegar tudo igual, cada um perdeu! Aí posicionado o Danilo. Rigoni autorizado, vem pra cobrança pro Independiente. Danilo no centro do gol, vem o Rigoni. E Danilo de novo! Canto direito não passa com ele, ele pega mais uma. De joelhos o Danilo, pedindo toda a força. Vem Denner, torcedor de pé, na expectativa da cobrança. Quarta cobrança da Chapecoense. Denner correu pra bola, bateu, gol! Gol da Chapecoense com o Denner! Vai pro banco. Em oração ali, o Caio Júnior. Toda a concentração do treinador da Chapecoense. Ajeitou o Bruno Rangel. É a última cobrança da Chapecoense. Nessa série de cinco pra cada lado. Olha os vedrados da moça, hein? No Bruno Rangel, no artilheiro. Ele vem pra bola, pra cobrança. Quinto pênalti da Chapecoense. Bruno Rangel pra bola. Gol! Da Chapecoense! Torcedor canta. Sente o momento importante. Sente Espinho, entrou no segundo tempo. Encarregado da cobrança. 3 a 3. Se fizer, acaba classifico independente. Está autorizado. Vem Sente Espinho pra bola. Danilo no gol. Sente Espinho. Pegou! Danilo! Danilo! Espetacular! O Danilo! Ganto direito está fechado. Ali não entra nada. Danilo pegou de novo. Que coisa, hein? Fantástico, Danilo! Matheus Piteco converteu. Chapecoense 4 a 3. Daliafico posicionado. O torcedor está acreditando. Dalilo no gol. Caio Júnior nem vê. Daliafico pra cobrança. No pênalti. Danilo! 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 Classifica a Chapecoense. Pega o pênalti. A Chapecoense está nas quartas de final. Da Copa Sul-Americana. Nos pênaltis 5 a 4. Pra cima do independente. É festa na Arena Contá. É festa em Chapecó. O Fox Sports continua na Sul-Americana. Definição com a Chapecoense passando. Nos pênaltis depois de 0 a 0. A gente vai pro intervalo. Na volta tem Flamengo e Palestino. Continua ligado. Fox Sports. Torcemos junto. E o Espírito de Contá esteja junto com você agora, Danilo. Olha o lançamento da bola. Chegou o Pitão. Danilo, Danilo, Danilo. Foi o Contá. Foi o Espírito de Contá que salvou a sair. Goluntini. Danilo. O Espírito de Contá estava com você agora, Danilo. Meu Deus. Refixa a chocada do Herói. Danilo com o pé direito pra salvar o time, como já salvou em outras oportunidades. Vai acabar o jogo do Flamengo. Agora não vai ser mais. 40 e não pode acabar, Seu Jumis. Gol. Como é rica a história da Chapecoense. É um exemplo que tem que se espalhar pelo futebol brasileiro. De gestão, de organização, de paixão, de envolvimento, de uma cidade, de uma comunidade com um time de futebol. É mais do que um jogo de futebol. É uma comunidade inteira que respira e que vive em função de um time que dá resultados dentro de campo e fora de campo. Um time que arrasta, que leva o nome da cidade pro mundo inteiro nesse momento. Agora são 4 horas 10 minutos, horário de verão. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. Bom, eu de verdade eu não aguento. Eu sei disso. Eu assim como o Paulo me dou, não consigo lidar com a situação, porque assim como o Ronaldo disse, a nossa vida foi viajar, né? No meu caso, deixava meus pais em casa e minha mãe orando, pra dar tudo certo e eu acordei com uma notícia que tô sem acreditar. O momento que a Chapecoense tava vivendo, um momento muito legal, Renato, um momento que o jogador curte com seus familiares, com seus filhos, e aí você acorda com uma notícia dessa, você não... você fala, caramba, né? Filho dele, o Anderson Paixão. Você fala, por quê, né? Você fala, por quê? Não tem resposta. Achavam que ele não estava lá. E graças a Deus, e aí vem daquilo que o Veloso falou, que a gente tem que acreditar em milagre, gente. A gente tem que acreditar em milagre, e a gente tem que orar, rezar pelo neto, e por todos que foram, e por aqueles que estão, vivos. É isso que a gente tem que fazer. Nós temos que fazer agora a nossa oração, você que tá em casa acender a vela, quem acredita em milagre, quem não acredita, vamos fazer isso pelo neto. Eu só liguei pra ela, pra ouvir a voz dela, só pra ouvir a voz da minha filha. E naquele momento que eu ouvi a voz da minha filha, eu já podia ter morrido ali. Entendeu, Desilo? Não é isso? É, exatamente. Eu já podia ter morrido, já, porque eu ouvi a voz dela. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer, cara. Então, eu só queria dar um conselho pra vocês todos. Perdoa. Perdoa. Perdoa o pai. Perdoa a mãe. Perdoa o amigo. Perdoa o irmão. Perdoa o atleta nacional, em dois jogos, no próximo ano. Imagens maravilhosas. Imagens. Analdo, você, por toda a sua experiência, Daí o Arnaldo, com os olhos cheios de lágrimas. Vamos voltar pro nosso Casa Grande, que tá por ali. O Paulo Vinícius Coelho, da Fox. Nosso Paulo César, da Conselho, do Sport TV. São jornalistas. E aí, eles estão sendo abraçados pelos jogadores. Nós já tivemos a oportunidade de dizer isso. Nós temos também representantes da Rádio Gaúcha, da ESPN. E todos aqueles que perderam os seus companheiros. E agora, de forma intercalada, jogadores, jornalistas. Pelo menos a oportunidade de já dizer isso. É uma prova definitiva. Eles fazem o espetáculo. Nós tentamos levar o espetáculo da melhor forma até você. E os aplausos. Foi solicitado que se fizesse realmente silêncio. Mas a torcida fez questão de aplaudir antes. Representantes da repórter fotográfica, também ali. E a torcida fez questão de aplausos. E a torcida fez questão de aplausos. E a torcida fez questão de aplausos. Nós deixamos as águas arrastar. Nós esforços de alas. Nós esforços de alas. Nós esforços de alas. Eu precisava de você ficar. Mas eu deixo de você ficar. Para prestar nossas convocências. Aos familiares dos atletas. Membros da edição técnica. Dirigentes. Jornalistas. Interregulantes. Que nos deixaram. Presente. Quando você está pronta. Quando você está pronta. Quando você está pronta. Quando você está pronta. Can we, can we surrender Can we, can we surrender I surrender I actually, you didn't give enough So I answer this face And you did too much Don't know where you come Cause I don't recognize you Girl, it's unlike you Can't be acting like me Deep in each other's hearts It's cause each other comes in life To the light in each other's eyes When you close yours I see the dark side When the blues are black You drive me colorblind When you're in this close I can't see you so You could be driving the right now And I wouldn't know Teach me to do better And I do the most When ever you run Minuto de silêncio De mais de 50 mil pessoas Presentes ao estádio Tem certeza de dezenas e dezenas De milhões de pessoas Que acompanham pela televisão Mas ao toque com gente Do toque Toque do silêncio A emoção O Vitor As lágrimas As pessoas chorando Júnior Arnaldo Todos nós aqui Temos mais de 40 anos De futebol Aí nossos companheiros Paulo César Casa Grande Também emocionados Decisões Na rei na vida Nenhuma Sob essa circunstância E nenhuma Sequer parecida Com o que está acontecendo agora Coenze Auxí O que está acontecendo agora Fazenda A gente tem menino chorando que jogava bola com ele desde os 18 anos. Eles estão lá chorando desde segunda-feira. Você tem noção de uma pessoa ficar chorando uma semana para chegar lá e nem ver. Então essa espera, ela está matando a gente. Ela está matando a cada um. Cada segundo que eu olhar no meu celular tem uma mensagem perguntando quando chega. E a resposta é não sei. Não tenho essa informação. Você tem. Agora eu posso fazer uma pergunta. Quando vocês da imprensa estão se sentindo perdendo tantos amigos queridos lá, você pode responder? Não. Posso te dar um abraço no nome da imprensa? É, agora a gente recebeu a informação, viu Evaristo, que os próximos três corpos a saírem daqui, dois são de brasileiros e um é de um paraguaio. E entre esses dois brasileiros eu tenho... Ah, eu não gostaria de dizer isso, mas é do nosso colega, o Guilherme Marques, repórter do Departamento de Esportes da TV Globo. Evaristo. Ok, Ari, a gente imagina, não precisa pedir jamais desculpa por isso. A gente entende a sua emoção. É a mesma emoção de todos nós, funcionários da TV Globo, de perder um colega. Ari, muito obrigado por enquanto. A gente ainda volta a se falar. Que estamos trabalhando aqui na altura do meio campo e depois foi cumprimentar os torcedores, enfim. A gente ouviu a narração, o finzinho da narração. Ele dizia que o Danilo merecia um abraço por conta daquela defesa. E depois a dona Ilaídia que abraçou a todos nós com coração de mãe. Nós vamos pôr experiências, assim, a gente nunca sabe, eu não imaginava como eu viria pra cá. Mas eu tenho certeza que depois de tudo que eu tô vendo e vivendo, eu vou sair uma pessoa melhor daqui. Não tenha dúvida. Você não tem nenhuma dúvida. Todos nós sairemos, no mínimo, mais conscientes de muita coisa pra levar essa espécie de emoção. Mas é se emocionando como você está agora, Eric. Chore. Solte as lágrimas, como eu já fiz tantas vezes desde segunda-feira e hoje aqui. Mas lembre-se sempre você, desde pequeno viveu eu trabalhar com esporte. Começou a trabalhar comigo aqui. Quantas jornadas tivemos juntos. É o esporte que faz as pessoas capazes de dar a visitação como essa. E Dona Ilaídia continua a volta. Onde ela foi arrumar forças para uma mensagem como essa, para uma atitude tão linda, tão digna, tão maravilhosa. Não tenha nenhuma dúvida, Eric. Nenhum de nós voltará da mesma maneira que saímos a última vez em que estivemos trabalhando em um estádio de futebol. Música 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 Música